Saí com a cabeça quente, fui parar no bar Pra poder esquecer essa entrada E quanto mais eu bebo é que me faz lembrar Se eu penso nela isso me maltrata Me usou, abusou, me jogou fora como se eu fosse nada E odiou, maltratou, agora chora porque não vai ter mais volta O garçom traz outra dose, daquela bem forte Toca a cléu aí que hoje é dia de sofrer Eu vou dar virote, de gole em gole O suí grata não tem mais eu e você O garçom traz outra dose, daquela bem forte Toca a cléu aí que hoje é dia de sofrer Eu vou dar virote, de gole em gole O suí grata superei você E pra cantar comigo, meu parceiro Zeca Lopes Deixa comigo meu parceiro Cléo Trappiá Saí com a cabeça quente, fui parar no bar Pra poder esquecer essa entrada E quanto mais eu bebo é que me faz lembrar Se eu penso nela isso me maltrata Me usou, abusou Me jogou fora como se eu fosse nada O garçom traz outra dose, daquela bem forte Toca a cléu aí que hoje é dia de sofrer Eu vou dar virote, de gole em gole O suí grata não tem mais eu e você O garçom traz outra dose, daquela bem forte Toca a cléu aí que hoje é dia de sofrer Eu vou dar virote, de gole em gole O suí grata superei você O garçom traz outra dose, daquela bem forte Toca a cléu aí que hoje é dia de sofrer Eu vou dar virote, de gole em gole O suí grata não tem mais eu e você O garçom traz outra dose, daquela bem forte Toca a cléu aí que hoje é dia de sofrer Eu vou dar virote, de gole em gole O suí grata superei você Eu vou dar virote, de gole em gole em gole O suí grata não tem mais eu e você Eu vou dar virote, de gole em 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 gole